E no 410 do HCC Leitura Bíblica Toda a natureza lhe obedece Ora, aconteceu um certo dia que entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe Passemos a outra margem do lago e partiram Enquanto navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago E o barco se enchia de água, de sorte que perigavam Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo Mestre, mestre, estamos perecendo E ele levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água E cessaram, e fez-se bonança Então lhe perguntou, onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros Quem, pois, é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedece? Leitura Bíblica Lucas 8, 22, 25